Cinco bandidos presos, além de drogas e armas apreendidas, esse é o resultado da grande operação que a PM fez hoje na Cidade de Deus. Seis batalhões de vários bairros participaram. Jackson Silva traz. A correria começou durante a chegada de policiais militares. A operação aconteceu na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A ação teve como objetivo combater assaltos na região, roubo de veículos e prender traficantes. Em vários pontos, é possível ver mesas usadas para vender drogas. Esta casa era utilizada para embalários entorpecentes. Durante a operação, houve intenso confronto. Um suspeito foi baleado. Ele foi levado para um hospital da região. Quatro homens foram presos. Armas foram apreendidas, além de drogas. No mês passado, nossa equipe mostrou um assalto com dois bandidos na freguesia, que também fica em Jacarepaguá. Os criminosos invadiram esta loja e deixaram funcionários e o cliente reféns. A PM foi acionada. Os policiais resgataram as vítimas e prenderam os assaltantes. Segundo os agentes, os criminosos são da Cidade de Deus. Na ação desta segunda-feira, carros foram recuperados, todos roubados, principalmente estes veículos de luz. E vai pela história de que tem quadrilha se formando com encomendas de veículos. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações para a gente. A partir dessa apreensão, a gente tem essa operação formada hoje. Você está onde, Jackson? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha só onde eu estou. Em um ponto de venda de drogas. Mostra aqui eles sendo freitas, onde o traficante estava no momento da operação. Daqui ele observava a hora que a polícia entrou. Olha só, Isabelle, nesse momento, por volta às 5 horas da madrugada, o veículo blindado seguiu por esta rua, só que não conseguiu entrar. Sabe por quê? Olha só. Veja nas imagens de ali sendo freitas, barricadas em todo o caminho. Ali, ó, um ferro com pneus, mais à frente tem ali a lixeira também, impedindo. Então, as viaturas não conseguiram entrar e também o veículo não conseguiu entrar. O que aconteceu? Os policiais teriam que descer e seguir a pé. Quando chegaram aqui, houve intensa troca de tiros. Vem comigo, Alessandro, por gentileza. Nesse tiroteio, Isabelle, olha o reflexo disso. Casas metralhadas nessa região. Olha a varanda dessa casa. Várias marcas de tiros de fuzil. Dá nem para contabilizar, né? São várias marcas e ainda pior. Olha só o portão também, com pelo menos três marcas de tiro de fuzil também. Então, você imagina o morador como é que fica no meio desse tiroteio. Agora, em outra operação, segundo um morador daqui, o que aconteceu? Ele estava com esse carro aqui. Mostra o que ele fez, por gentileza. Esse carro aqui é onde ele trabalha como motorista de aplicativo. E um dos tiros atingiu também esse carro. Olha só. A gente pode ver, ó. Marca de fuzil por toda parte. Ó, policiais estão entrando agora. Os policiais do batalhão de ações com cães. Os policiais entrando, né? Essa operação também acontece com a ajuda deles. Isso é uma operação do batalhão de Jacarepaguá e de outros policiais militares também. A gente continua acompanhando, né? A ação desses policiais aqui. Até o momento, um suspeito foi baleado e quatro traficantes foram presos. Vale lembrar que essa comunidade é dominada pelo Comando Vermelho. E são traficantes daqui que, segundo a polícia, assaltam em diversos pontos. Na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e outras imediações também daqui. Eles usam cães farejadores para encontrar armas e drogas. Isabelle Benito. A gente está vendo aí, continua ainda as imagens do ao vivo, em que a gente está vendo aí a operação. Agora é interessante como o Jackson mostra. E Jackson, parabéns a sua reportagem. Todos os repórteres, né? Mas o Jackson, ele consegue mostrar pra gente, no ao vivo, de uma forma como a gente vê, do ponto de vista, como age o traficante dentro de uma comunidade, né? Porque a gente vê operação, tiro, porrada e bomba, muitas vezes, e você não vê a dinâmica de como funciona, pra quem não conhece favela, de como funciona a presença do tráfico, de uma forma imperativa dentro dessas comunidades. Sentado, de posto, de olho. Você está vendo lá o fundo, onde o Jackson estava? Não é longe da avenida, onde você tem a vida continuando, e dentro da comunidade é a vida continuada ali. Mas você vê que o traficante, ele tem a sua dinâmica bem pontuada, pra quem mora em comunidade pode parecer, pô, Isabelle está falando que a gente vê todo dia, mas pra quem não mora, gente, não tem noção do que é, e fica mesmo chocado, é um posto, como se fosse uma cabine policial, só que é uma cabine do crime, apontado pra rua, que por isso que acontece tiroteio, e infelizmente, no meio dessa história, tem o tio que está saindo aí, ó, que está indo provavelmente pra algum serviço, tem alguém indo pra escola, é isso que é mais impressionante de tudo isso. Ô, Jackson, eu só quero trazer aqui uma imagem curiosa, coloca no ar aí, pessoal, a imagem curiosa, o que que os policiais encontraram? Um pavão? Foi isso que foi encontrado, Jackson? Eita, nós! Que pavão é esse, Jackson Silva? Olha, Isabelle, além do armamento pesado, os traficantes também estão criando um pavão, Isabelle e Benito, os policiais entraram em uma casa, onde eles embalam entorpecentes, encontraram um pavão, né, passando pra lá e pra cá. Aí, os cães farejadores, né, estavam em busca de armas e drogas, esses pavão se exibindo ali para os policiais militares. Essa é a rotina aqui, Isabelle, os policiais estão vasculhando becos e vielas, tá? Os moradores, como sendo, e com medo, porque é o momento em que pode ter tiroteio, ter confronto, como teve, né, na madrugada, a gente observa a todo momento os moradores com receio, tá? Agora, tem uma observação aqui nesse muro, olha só, tropa do vovô, segundo a polícia, é um dos traficantes veteranos, ou seja, mostra aqui, por favor, Alessandro, ó, tropa do vovô, isso porque o traficante já tem uma certa idade, a partir dos 30 anos, né, porque o traficante, infelizmente, ele morre após os 30 anos, dificilmente chega aos 30 anos, segundo a polícia, né, porque, infelizmente, nesse caminho ele é preso ou morre, né, não tem muita alternativa. Então, eles consideram esse traficante como uma tropa do vovô. São bandidos extremamente violentos que atiram contra a polícia. Você viu, né, como eles funcionam aqui, né, colocam ali um ponto de observação, o traficante fica armado, e é a hora que os bandidos armados com fuzis começam a atacar a polícia. Graças a Deus, nenhum policial foi baleado. Isabelle Benito. A gente tá vendo nas imagens aí, realmente, você tem um pavão, eu queria ver, porque assim, eu já vi criação de jacaré, agora, é pra atacar o inimigo, sabia? Eu vi na comunidade lá do Mandela uma vez, numa operação, assim como o Jackson, eles encontraram um monte de jacarezinho, que depois o traficante falou que era usado pra torturar o inimigo. Agora, o pavão, o pavão, não entendi, é crime ambiental, né, gente? Tem que ter autorização pra criar pavão, não tem, Maurício? Tem que ter autorização. Agora, Jackson, a situação agora, eu vejo a correria de policiais, continua essa ocupação na Cidade de Deus? Isabelle, essa operação já está se encerrando, tá? Os policiais ainda estão em busca de armas e drogas. É uma operação que conta com diversos batalhões, mas o responsável é o batalhão de Jacarepaguá, tá? O 18º BPM de Jacarepaguá. Os policiais do BAC, do Batalhão de Ações com Cães, continuam aqui em busca de armas e drogas, usando cães farejadores, por isso eles estão em pontos estratégicos, né? Eles agem dessa maneira, sempre assim, em pontos estratégicos, um fica enquanto o outro avança, né? Porque é uma comunidade muito perigosa, por isso os policiais estão dessa maneira. Mas, por gentileza, ó, sempre assim a gente fica com muito receio também, porque é um lugar perigoso, né? Mas eles ficam dessa maneira pra que outros policiais possam avançar em busca de armas e drogas e também a procura de traficantes. Isabelle Benito. A gente continua vendo aí, ó, eu não tenho noção. Você sabe qual localidade você tá nesse momento, ô Jackson, da Cidade de Deus, que é muito grande. Eu vejo uma avenida muito grande lá ao fundo, mas não reconheço, pelo menos por esse valão, a localidade onde você tá. Não parece nem onde é o Karate, onde a gente sempre sabe que tem operação mais forte da polícia. Isabelle, aqui fica bem próximo daquela antiga UPP, na esquina com o Miguel Salazar. É bem próximo da rua mesmo, tá? Onde eu te mostrei ali no início do vivo, é Miguel Salazar. Tô logo no início ali da rua, da principal, houve confronto e aqui tá bem próximo também. A gente observa, ó, é rua José de Almeida, ali, mostra ali, sendo por gentileza, ó, a Miguel Salazar e os policiais estão avançando pela favela, mas tudo aqui, ó, bem próximo da rua, onde os policiais entraram e enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. Olha só, mais barricadas na região, por isso os policiais precisam seguir a pé. Isso facilita, né, a estratégia dos bandidos. Quando os policiais descem do veículo blindado, é a hora que eles atiram. Então, por isso é importante que os policiais sempre fiquem em pontos estratégicos para evitar que algum policial seja baleado. Isabelle. Eu vou pedir agora, vou sair da equipe, pedir pra equipe não ficar de costas aí não, tá? Vou pedir aqui, vamos tirar da equipe, que a equipe tá tendo pra mostrar barricada. O cara tá correndo aí, né, Jackson Silva? Então é melhor vocês se afastarem daí, né? Exato, Isabel, a gente tá se afastando aqui com cautela, né, porque é uma comunidade perigosa, por isso a gente evita de ficar no meio, né, desses fuzis também, porque são policiais que estão trabalhando, né, tentando trazer a paz para esses moradores, mas é uma comunidade dominada por traficantes do Comando Vermelho. Por isso a gente age com cautela também. estamos indo para a rua principal para evitar que aconteça um novo confronto aqui. Isabelle. Tá certo, Jackson, obrigada. Quem é o cinegrafista com o Jackson, por favor? Alessandro, Alessandro também aí, ó, já se respaldando, por favor. Valeu, equipe! Equipe Coragem aí, ó, nossa.